Voto não tem cabresto. Eleitor não tem cabresto. Desde que se adota o voto secreto e o Lula criou o Bolsa Família, tirou dos prefeitos o poder de dar incentivos e benefícios. Eleição sem Lula não é uma fraude. E a esquerda não pode entregar à direita, que só chega ao poder através de golpes. A esquerda não pode entregar à direita o poder de uma forma legal. Ou seja, na eleição de 2018. O Flávio Dino é um excelente governador do Maranhão. Ele vai ser reeleito e sepultará a dinastia Sarney, que pertence à família Marinho, como se sabe, a família da Globo. Flávio Dino é do PCdoB e apoiou a Dilma. Agora, ele quer que o Boulos, a Manuela Dávila, do PCdoB, e o Lula se unam em torno da candidatura do Ciro. A Manuela Dávila já topou. Por ela, o PCdoB marcha com o Ciro. O Joaquim Barbosa fugiu para o exterior. Provavelmente para Miami, né? E na disputa para governador de estados, segundo a Félia, os candidatos do PSB, que estariam ligados ao Barbosa, agora se encaminharão para a candidatura do Ciro. E o PT? O Ciro diz que é preciso respeitar o momento do PT. O Leonardo Boffi ouviu do Lula, que é candidatíssimo. O trompetista continua a tocar o Lula lá. Até quando o PT vai tocar o Lula lá para garantir a sua própria sobrevivência como deputados, senadores e governadores? Talvez valesse a pena o PT sair da cela de Curitiba. Porque os admiradores do Lula vão voltar em outubro. E não vai ser no Lula. Só acho que o futuro do Brasil pede uma coisa nova. E não vai ser no Lula.